Foi levada a você, eu sou da Anete, que é o seguinte, nós carecemos de um terceiro sistema que recolheça a produção de tecnologia operativa, não só em tecnologia da informação, mas também nas diversas áreas que já estão utilizando esse tipo de método hacker para desenvolver colaborativamente soluções. Então, isso está indo para várias áreas, até a biotecnologia está avançando para isso, o meio ambiente. Então, eu acho que ter um sistema tal qual é o sistema do CNPq, dos institutos, que é muito bom para as universidades, como o professor Nelson Petro mostrou, ele mudou a cara disso. Como está se tentando fazer o FINEB, o sistema com as empresas, incentivando que elas desenvolvam tecnologia internamente, nós precisamos de um terceiro sistema, porque, por exemplo, a gente sempre fez gambiarra, a gente arrumava bolsa de doutor para montar um negócio para a comunidade. É o que o Anamag falou, nós temos desenvolvedores individuais e nós temos coletivos que não querem ser empresas nem ONG. Por exemplo, o Debian. O Debian reduziu 10 milhões o gasto que iria ter a caixa com multicanal. Uma empresa pode pegar o trabalho da comunidade e dar suporte e vender isso dentro da caixa. Só que hoje, quantas empresas estão fazendo isso? São poucas. Por quê? Porque nós precisamos ampliar a produção de código aqui dentro. Ampliar a produção de código e de tecnologia. Fazer formato aberto. Nós não temos condição só de fazer o Ginga. Nós temos condição de botar pilha no HTML5 e reduzir os custos absurdamente. Mas também nós precisamos de apoio. Mas apoio assim, o Pixel pode ter que montar uma mega empresa? Não. Para ganhar uma grana da FINEB, para ganhar incentivo? Não. Ele é um desenvolvedor. Então, ele tem que ser reconhecido como tal. Então, esse terceiro sistema, uma agência, sabe o que for juridicamente consistente? Eu acho assim, o que o Gilberto Gil fez na cultura, foi importante reconhecer que a cultura está para além da Rede Globo. É reconhecer que a ciência e a tecnologia estão além das universidades hoje. Então, você pode ser o ministro que vai construir esse terceiro sistema. Paralelo. Paralelo. Desculpa. Desculpa. Concordo com o Júlio. Deixa para lá. Deixa para lá. Eu gostei muito. É um desafio muito grande. Eu venho de uma cultura analógica. Vocês são todos uma cultura digital. De todos. Até a velocidade. De todos aqui. Todos são hackers, inclusive na vida analógica. Então, é uma... E o Estado brasileiro, o Estado em geral, ele é lento. Para incorporar, para dialogar, para valorizar os novos movimentos. E as fronteiras do conhecimento. As fronteiras que a sociedade, as relações sociais, a sociedade civil, ela vai estabelecer novas práticas, novas exigências. E é um movimento de contestação e negociação que você vai incorporando direitos e políticas públicas e ampliando os espaços para a sociedade civil. Eu acho que nós estamos vivendo já há algum tempo, acho que foi boa a... Por exemplo, o Alexandre Paz e Palente, quando ele falou do ganho, é um movimento de diálogo, de tensionamento, de quefonamento, de construção de um novo espaço. E essa comunidade, que é uma cultura de liberdade, que se organiza fundamentalmente a partir das paradas de internet, vai contra o banho, exigindo, vai... Foram muitas coisas que foram apresentadas aqui. E eu acho que nós não vamos conseguir fechar isso, se a gente não tiver um caminhamento dessa reunião. Porque aqui envolve desde problemas de licitação, e as regras de controle do Estado, elas são extremamente rígidas. Nós conseguimos, por exemplo, estabelecer uma política de pôr, o Estado pode dar prioridade para comprar serviços que têm inovação, que seja produzido no Brasil e já emprego no país. Que é uma coisa que a gente já está aí. Alguns Estados já usam isso. Em 70 anos, desde a 1529, nós chegamos atrasados. Então, tem alguns nós que na área, por exemplo, de produção de alimentos, merendo escolar, você criou possibilidades da agricultura local familiar ter prioridade nas compras do poder local. Então, você tem alguns movimentos, mas existem regras que precisam ser elaboradas para que a gente possa avançar. Nós não vamos ter... nós vamos ter um sistema livre. O Estado vai lidar com o software proprietário, e tem que lidar, tem que valorizar, e tem que impulsionar o software livre. A grande questão do movimento é a qualidade da produção que é feita. Você tem um padrão de qualidade que possa competir com as empresas organizadas. Na prestação de serviços. É absolutamente fundamental que isso seja assegurado. Nós temos. O gabinete mesmo, o Mozilla, ele participou do Mozilla? Ele participou do Mozilla? Ele participou do Mozilla. Certificação digital. Certificação digital é toda feita através do Mozilla. Ele participou do Mozilla e do Mozilla. O sistema todo tem o Mozilla em maior dos ministérios todos. Certificação digital é feita com o Mozilla. Então, nós precisamos construir o caminho. Alguns temas que foram tratados, só que eu queria levantar. Primeiro, essa questão do risco. Desenvolvimento é risco. Inovação é risco. Pesquisa é risco. O fato de você investir num projeto, por exemplo, sem o IPQ, é uma casa da ciência. E a ciência é risco. Pesquisa, todas as vezes, a vida inteira está em uma bancada e não encontra a resposta da pergunta que ele tinha. Mas, a não encontrar, ele abre espaço para que outro vim para ele, já não percorra aquele caminho que aí tenha para chegar a uma solução. E, às vezes, encontra. Então, é risco. E o Estado tem que estar preparado para conviver com o risco, para poder apoiar mais a pesquisa e a inovação. Isso é um desafio, especialmente nessa área. Então, nós vamos criar essa cultura e melhorar os procedimentos. E eu entendo, como vocês falam, por exemplo, um edital da Finep é PJ, pessoa jurídica. Crédito. Tem regras de crédito. E você já tolha o acesso, por exemplo, de um pesquisador individual que não tem patrimônio, não tem condições de acessar aquele edital. Então, tem que repensar o modelo institucional. Como é que a gente vai abrir detalhes específicos para determinado tipo de desenvolvimento de serviço, produto, software, e que tem que ter regras diferenciadas. Senão, você não constrói essa visão. Mesmo do ponto de vista da Bolsa de Iniciação Científica, as Bolsas de Iniciação estão todas classificadas pelo padrão universitário. Quer dizer, Iniciação Científica é graduação, mestrado é doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas ela tem uma classificação padronizada institucional. Ela tem que criar um outro conceito de bolsa de escudo para projetos de pesquisa que não precisam ter necessariamente um espaço institucional na universidade. Então, isso é uma construção. Vai ter que sentar e desenhar. A gente até conseguiu, por exemplo, criar bolsa de escudo para jovens indígenas. Mas são jovens indígenas que estão na universidade. Quer dizer, eu estou fazendo uma experiência agora, uma pesquisa que fizeram com 150 jovens jovens indígenas, que estão levantando toda a farmacologia, toda a gastronomia, toda a biodiversidade, enfim, das comunidades que eles são ou de outros. Nós estamos sistematizando esse conhecimento, publicando, etc. Não tinha esse estatuto de conhecimento tradicional? Como é que se organiza e como é que se financia uma pesquisa como essa? Se ele for estudante universitário, você tem lá uma política de bolsa de escudo. Mas se ele for um jovem indígena, lá na comunidade dele, fazer uma pesquisa, que faz todo sentido, do ponto de vista, por exemplo, da biodiversidade, conhecer que seja um tipo de cultura, você que é um banco de genoma com mais espécies, etc., você não tem essa estrutura dentro do Estado brasileiro. Então, nós temos aí um desafio em outras áreas. Eu gostaria de você. Na área de inclusão digital, que foi tratada aqui, nós temos os centros, o CVT, Centro de Vocacionais Tecnológicos, que é uma estrutura bem complexa para algumas áreas, para formar mão de obra especializada, desenvolver trabalho em algumas áreas estratégicas, que pode ser um rapid lab, aí, como vocês sabem, pode fazer um laboratório para desenvolver experiências. Então, isso é uma coisa que nós temos, a gente podia fazer algumas experiências no Brasil, em alguns estados, de verificar qual é o resultado, fazer a operação. A gente tem exigido que esses centros estejam associados a uma instituição federal, como uma universidade e um instituto técnico federal. Porque você criava, por exemplo, tinha 11 ministérios fazendo inclusão digital, cada um vai lá e cria um espaço. Só que, como é que você sustenta aquilo depois? O primeiro ano vai muito bem, né? Aí, depois, não tem perna para manter, não tem gente, não consegue... Aí, dá aquele problema que você falou da escola, não é só a escola, desde o próprio espaço de inclusão digital, não tem sustentação. Então, nós precisamos vincular uma instituição, mas a gente pode nem pensar aonde fazer, onde teria mais impacto, onde teria mais interesse. A gente coloca todos os equipamentos, toda a estrutura, disponibiliza a capacidade e abre para desenvolvimento de um espaço de desenvolvimento de experiências em TI, aí, para todo mundo que está fazendo esse movimento. Outro projeto que nós temos também é a cidade digital. Nós estamos colocando banda larga gratuita.